Música 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 Essa parte de dois metros adiante é queimada nesse forno aqui E essas peças menores que vocês estão vendo aqui, essa aqui é queimada nesse forno aqui Por quê? Esse forno é menor, então é para peças mais pequenas, né? Se puder depois mostrar uma mão um pouco mais dentro, você vai ver que tem um espaçozinho aqui dentro Então esse espaço que vocês estão vendo aí, eu coloco as pecinhas aqui ao redor E vai colocando um em cima da outra até chegar alguma quantidade que fica aqui essa base aqui, ó Aí coloca esses caco que tá aqui do lado, que é um pedaço de telha mesmo, e cobre ele Aí tem o processo de queimagem, que é quando é queimada com a lenha, coloca a lenha aqui E vai esquentando aos pouquinhos, negócio em torno de 3, 4 horas, depende das peças qual seja, né? Certo Se for peça pequena, ela queima mais rápido, mas se for peça grande, que é o forno desse tamanho aqui Passa a vez até mais de um dia esquentando as peças, porque para não quebrar E é sempre aqui, é sempre esse chão, né? É, isso Todas aquelas peças que vocês viram, que vocês filmaram E aí vocês vão em lenha há quanto tempo? Olha, nós repõe lenha aqui em torno de mês em mês, nós repõe lenha aqui de volta Sim, mas eu digo, a lenha lá, vamos dizer, quando põe uma fornada, é quanto tempo de lenha? De lenha, em torno de 4 horas ou mais E vocês toda a vida, vocês tem que botar lenha? Isso, na verdade não pode ser colocado em uma quantidade de lenha grande Isso Tem que ser colocado em uma quantidade pequena e vai esquentando aos poucos e aí vai aumentando A quantidade de lenha de acordo com o tempo que você tá tomando conta Aí vai aumentando a temperatura, vai chegar um momento que a temperatura vai aumentando E aí E aí E aí E aí